O ex-diplomata norte-coreano Taeyung-ho afirmou nesta terça-feira, às vésperas da cúpula entre Pyongyang e Washington, que a Coreia do Norte não tem intenção alguma de se desnuclearizar e que a meta é ser reconhecida como Estado nuclear pelos Estados Unidos. Segundo ele, o funcionário de maior categoria do regime a desertar a Coreia do Sul nas duas últimas décadas, Kim traçou, desde a sua chegada ao poder em 2011, uma estratégia para que a comunidade internacional acabasse vendo o programa de armas norte-coreano como um recurso indispensável para a sobrevivência do país. Taeyung acredita que Pyongyang está tentando convencer Washington que, se forem eliminadas as sanções, é capaz de eliminar determinados ativos de seu programa sem se desnuclearizar totalmente e, assim, deixar de representar uma ameaça direta para os Estados Unidos. A estratégia funcionou porque Kim Jong-un conseguiu convencer a comunidade internacional de que a guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte seria um cenário pesado. A expectativa é que a cúpula entre Kim e Trump nos dias 27 e 28 em Hanoi, no Vietnã, sirva para alcançar algum avanço nas conversas sobre o desarmamento de Pyongyang.